Olá, pessoal. Bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. No Rio e em São Paulo, dois casos que intrigam a polícia. E intrigam também a mente deste cronista eletrônico, que aqui vos fala. O que teria levado um policial militar a provocar e depois atirar no lutador de jiu-jitsu Leandro Lowe? Como esse tenente da polícia militar, Henrique Veloso, pratica o mesmo tipo de luta, porém, é claro, sem o mesmo sucesso, porque o Leandro era octa-campeão mundial, comenta-se a hipótese de que ele teria cometido esse crime ali, no meio de todo mundo, numa casa de espetáculos, por inveja. Sim, por inveja. Sabe aquele ditado, a inveja mata? Só que, neste caso absurdo, foi o invejoso que matou. E no crime do Rio, os indícios apontam que foi o diplomata alemão que matou o marido belga. Eles viviam no mesmo apartamento no Rio de Janeiro há quatro anos. Mas já se sabe que a relação entre eles era complicada, estava desgastada, muitas ameaças, provocações, o que teria culminado nisso? Crime de violência doméstica. Que, infelizmente, é algo tão frequente entre homens e mulheres em todo esse país. Casos todo dia na televisão. E que também acontece entre casais formados por pessoas do mesmo sexo. É bom lembrar que, nos dois casos, do Rio e de São Paulo, a polícia ainda investiga. Então, novidades vão surgir. Mas eu fico aqui pensando. Abusos, mentiras, ciúme, ganância, ameaças, provocações, inveja. Kit completo de defeitos e desequilíbrios da mente humana. Que, pelo menos, seja feita a justiça dos dois casos. Nunca é tarde para fazer terapia. Quer dizer, não dá para dizer que, nesse caso, não foi tarde. Os dois casos deviam ter feito terapia antes que chegasse a esse ponto. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso é muito importante para que o canal continue, cresça e sobreviva. Como dizia o Max Nunes, que era um comediante que trabalhava nos bastidores, fazia os esquetes para o Jô Soares, escrevia as piadas. O Max Nunes disse um dia. No Brasil, também existe pena de morte. Mas só para a vítima. A gente se fala na próxima crônica, aqui no Lado B. Tchau.